É de Max Reis, Jeffers com Elísio Rodrigues, Elimão de Sacramento, Delis de Santana, Luiz Ricardo Navarro e Marcelo Gomes da Silva. Marcelo é número 22, vídeo bom, né? Fota 1. Penalista, foto 2. Veja aí. Edmarx e Luiz Ricardo Navarro, Navarro, que envolverávamos. Calçado, calçado. Calçado, calçado. Vamos lá, o campeonato não vai ficar esperando não, tá bom? Lado direito para os árbitros, semi-relaxado. Vamos embora, vamos subir o palco aí, galera. Encaixou, de costa para os árbitros. Do lado esquerdo para os árbitros. De frente para os árbitros. Vamos gravar, tá com o problema, vai gravar. Do polícia, pessoal. Vai, irmão, vai, irmão. Vai, irmão. Vamos lá, se for. Construção total Feitoral sobre o lado Segura, Erivan, muito bom, segura aí Boa, Erivan Boa, Erivan Boa, gente E rochas Do cubíceps Boa Arma, gente Segura Boa Posterior, Erivan, posterior Boa, Erivan Mão na cintura, expressão do sal Arma, Erivan Boa, Erivan Segura, Erivan De lado, sobre o lado, com os tríceps Gluta, gluta Gluta, gluta, gluta Relaxe De frente, abdômenais e puxa Boa, Jéssica Boa Boa, Jéssica Perda Seca aí Joga o gluta pra trás Ok, relaxe E a pose do mais musculoso Isso Chamando o mais musculoso Boa Boa Ok, relaxe É apresentação individual Música Acho que o senhor Erivan Que trouxe É, vai apresentar Erivan O senhor Erivan E o senhor Erivan Oi